Já sei, tá precisando de um microcomputador e agora aparecem todas aquelas dúvidas, né, na hora de comprar. Onde comprar um microcomputador que seja original, com Windows original, processador, né, meu marido? Isso é super importante, viu? Agora na hora de você comprar, pra comprar com tranquilidade, vem até a EasyHelp e pergunta tudo o que você tem direito, porque eles vão te atender com muita atenção. Se quiser trocar a máquina também, vem pra cá, tá? Eles têm os modelos novos da Daihul também, inclusive. E é facilidade, viu, gente? Por que que é facilidade? Porque você chega aqui, tira todas as suas dúvidas, como eu te falei, aí se caso você não tem dinheiro pra dar entrada, como é que faz, meu amigo? Você compra agora, leva no ato e começa a pagar daqui 60 dias. Então, ó, já facilitou aí pra você, já sabe que tá comprando um produto original, com facilidade no pagamento. Aí você quer uma máquina que dê pra pagar, que o preço seja legal. Esse Celeron 533. Celeron 533 Daihul ISO 9002, com kit multimídia, fax modem, monitor de 14, preço campeão. R$ 1.498,00 à vista, ou financiado uma R$ 24,00 de R$ 94,04, Andréa. E vai com o Norton Antivirus, né? Norton Antivirus, já com o Windows original, viu? Olha aí, então a máquina já bonitinha pra você. Agora, se quiser comprar... Quando eu falo de produto original, gente, ó aqui, ó, o selinho, tá? Da Microsoft também, o Windows, né? Comprou o Windows, ganha? Ganha esse pacote de software TSP, que tem dicionário Micaelis, Norton Antivirus, tem tradutor de texto e vários outros tipos de programas. Agora, eu quero uma máquina mais potente, um Pentium 3700, que é esse aqui. Pacotão Pentium 3700, com impressora C6 da Xerox, monitor de 14, prontinho pra internet. E acompanha o estabilizador. R$ 1.799,00 à vista, ou financiado uma mais R$ 24,00, de R$ 112,75. Então, vai aqui o Pentium 3700, mais a impressora Xerox, e mais o estabilizador, certo? Aí, ele facilita o pagamento em uma mais R$ 24,00, né? Como eu te falei, é facilidade. Vai comprar um produto original, se precisar de outras impressoras, enfim, scanner, pode vir que a loja tem tudo. Tem configuração com placa ASUS, placa Intel, nós temos, é só ligar os nossos vendedores, eles vão montar a configuração pra você, entregamos no local sem custo algum. Um ano de garantia, produto original, com facilidade no pagamento. Faz o seguinte, não tem tempo de vir até a loja, também ligue, fala qual configuração que você quer, que é a EasyHelp, entrega aí, sem cobrar nada mais por isso. Exatamente. Não é isso? Na Avenida Conselheiro Carrão, 3.190, tem também Guarulhos. Tem Guarulhos, tem Interlagos, tem Grupo e tem Vida Prudente. Telefone é 218? 218-2297. EasyHelp, guardou, grava. 208-136. 208-116. 228-159. 289-136.